Qual é a probabilidade de nascer pelo menos um menino em dois nascimentos? Aqui nós temos uma questão relacionada à probabilidade, onde nós queremos saber qual a probabilidade de nascer pelo menos um menino em dois nascimentos. Ou seja, a mulher quer ter dois filhos e desses, ela quer que pelo menos seja de um menino. Cuidado com a caneta nervosa para não cair na pegadinha. Primeiro nós temos que descobrir qual é o seu espaço amostral. O espaço amostral é a quantidade de eventos possíveis de ocorrer. Então vamos utilizar menino e meninas. Ele quer que nasça pelo menos um menino. Para facilitar aqui, eu vou colocar H de homem para os meninos e M de mulher para as meninas. Então aqui pode nascer homem, homem, ou seja, menino e menino, nos dois nascimentos. Assim como pode nascer um homem, ou seja, um menino e uma menina. Também pode nascer duas meninas, ou seja, duas mulheres. E pode nascer uma menina e um menino, ou seja, uma mulher e um homem. Agora, quando se trata de probabilidade, nós temos o espaço amostral, que é um, dois, três, quatro. E temos a possibilidade de eventos possíveis de ocorrer. O que é que nós queremos? Que nasça pelo menos um menino, no caso um homem. Aqui, uma possibilidade, outra, outra. Só não pode ser menino quando as duas são meninas. Então não vai ser. Aí nós temos quantas possibilidades? Três de um total de quatro. Três quartos. Agora, é só pegar. Observe que as nossas alternativas estão em porcentagem. Vamos dividir. Três dividido para quatro. Três é menor que quatro. Eu vou acrescentar um zero aqui. E um zero e uma vírgula ao quociente. Trinta dividido por quatro, sete. Sete vezes quatro, vinte e oito. Para trinta e dois. Trinta, dois. Posso acrescentar mais um zero aqui novamente e dividir. Vinte dividido por quatro, cinco. Cinco vezes quatro, vinte. Para vinte, nada. Três quartos é a mesma coisa que 0,75. E 0,75 em porcentagem é igual a 75%. Pois, para transformar um número decimável em uma porcentagem, basta multiplicar esse número por cem. E na multiplicação por cem, basta deslocar a vírgula duas casas para a direita. Uma vírgula está aqui, 0,75. Andou uma, duas casas. É o mesmo que 75%. E a resposta está na letra B. Ou você também pode fazer da seguinte maneira, ó. Eu tenho aqui a fração três quartos. Quatro é todo o espaço amostral, todas as possibilidades de ocorrências de nascer essa criança. E três é a quantidade de eventos possíveis de ocorrer. De quantas maneiras diferentes pode nascer um menino? Três quartos? Se aqui está as nossas alternativas em porcentagens, se você pegar cem e dividir em quatro partes iguais, cada uma dessas partes vai ser 25%. Então, eu teria 23 partes de cem, é 75%. 25% vezes três, 75%. Aqui, então, sempre que falar em porcentagem, pode ser feito dessa maneira, ó. 75%. E de qualquer uma das duas maneiras, você chega ao seu resultado. Matemática sem filtro com o professor Carlos Cruz, trazendo sempre uma dica importante para você. Se gostar, não esqueça, se inscreva no canal e deixe aquele joinha. Valeu! Até a próxima! Tchau, tchau!